Rápido, deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal em 5 segundos ou os dinossauros não vão aparecer no seu Fortnite. Fala aí maninhos, eu sou o Inca e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E eu tô com vocês mais uma vez no Fortnite capítulo 3 pra falar sobre os novos dinossauros. Pra ser mais exato, a gente vai fazer uma brincadeira, simplesmente tentar acordar esses dinossauros antes da hora e ver o que acontece aqui no jogo. Porque vale lembrar que o festival invernal já acabou, a neve já começou a derreter, então provavelmente eles já estão acordando. Você não pode esquecer também de vir aqui na sua loja de itens do Fortnite, clicar no botão de apoio um criador, colocar o code Winkase e clicar em aceitar. Fazendo isso você ajuda o Winkazão muito mesmo e ajuda os dinossauros a virem aqui pro jogo de uma vez, mano. Apoie o code Winkase lá na sua loja. E esses são alguns dos maninhos que já apoiam, se você também quer aparecer é só me seguir no Instagram ou no Twitter, e me marcar mostrando que você apoia o code ou fazendo alguma compra com ele, beleza? E você também vai aparecer no próximo vídeo. Comenta seu nick e plataforma que você apoia aí embaixo. Mas enfim, vamos tentar acordar esses dinossauros de uma vez pra conseguir ver eles no jogo de uma vez por todas, mano? Vamos ver se isso vai dar certo. E agora que você já deixou o like, já se inscreveu aqui no canal, vamos logo pra isso, mano, bora. Beleza, mano, já tô aqui no modo laboratório de batalha e a gente já vai começar a fazer esses dinossauros tentarem acordar. Pra isso, então, eu chamei o Castor, dá um salve aí. E aí, Winkase, e aí, galera? E eu também chamei o senhor Leôncio, mano, dá um salve. Leôncio? Ah, tomei você, otário! Achei que eu tinha caído, né? Eu achei que tivesse, mano, sei lá. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, pra tentar acordar eles, mano, o Castor já até encontrou um, que vai ser procurar esses carros aqui do Fortnite. Porque todo mundo sabe, né, que quando você atira no carro, ele explode. E vamos ver se essa explosão vai ser o suficiente pra acordar ou não esse monstro, né? Você acha que ele vai acordar, mano, com o carro explodindo? Ah, irmão, eu acordaria, né, não, não, né? Porque é uma explosão. Eu acordaria também. Eu vou atrás de outro carro, então, se o Leôncio puder pegar um também pra trazer pra cá. Vou ver o que eu consigo aqui. E lembrando também que tem vários desses dinossauros congelados espalhados pelo mapa aqui do Fortnite. Você sabe a localização de todos, Winkase? Não sei, mas provavelmente eu vou ter pesquisado e você que tá vendo o vídeo vai tá vendo ele agora, mano. Mas devem ter bastante, né? Só o que a gente achou foi o quê? Uns três, quatro pelo mapa? Eu acho que só tem três. Será? Só vi dois até hoje. Não, são três, são três, são três. É, eu enxerguei três até agora também. Mas eu não lembro onde tá o último. Eu sei que são dois aí perto de onde eu marquei. Eu tô tentando lembrar onde tá o último, mas não tô lembrando não. Bom, se você sabe quantos dinossauros tem pelo mapa, aproveita e já comenta aqui embaixo agora pra gente saber, mano. Comenta a localização também e comenta aí embaixo, duvido que você saiba. Beleza, manos. Agora, dando uma vasculhada aqui nessa ponte, eu tava atrás do item mítico do Homem-Aranha, só que eu não achei ele. Mas em compensação, eu encontrei esse pote de vidro de vagalumes, né? Vocês acham que vocês até imaginam o que eu vou fazer com esses vagalumes, mano? Dá aquela derretida neles, né, não? Vamos jogar ele no dinossauro. Quem sabe aquele gelo não derrete e a gente revela ele de uma vez por todas. O Castorzinho fez até a boa de trazer um carro aqui pra gente. Eu já vou pegar ele e vou levar até aquele dinossauro. E a gente só vai usar um dinossauro aqui nesse vídeo, né, pra tentar concentrar todas as forças nele e ver se alguma coisa vai acontecer. Beleza, ó, o primeiro carro ele já vai ser trazido aqui. Eu já vou deixar ele nas costas aqui do dinossauro, mano. Espero que ele não reclame, né? E enquanto isso, vamos voltar pra conseguir trazer mais. O máximo de carro que a gente conseguir trazer pra cá vai ajudar, né? Porque aí a explosão vai ser cada vez mais forte e quem sabe esse gelo não quebra. Eu vou jogar um repolho ali pra ele. Será que o dinossauro come repolho? Eu acho que ele come qualquer coisa. Tô levando no carro, vai acabar a gasolina 100 metros antes. Passa no posto. Mas aí eu já tô no meio do nada. Eu tô só observando o Castor aqui de longe, ó. Ai, será que eu consigo descer? Acho que vai, acho que vai. Não, não. Uh, parou. Tá, vou ter que picaretar o carro. Eu tento empurrar, eu tô só assistindo de longe. Não vai dar. Será que se eu furar um pneu te ajuda? Isso só piorou, viu? Ih, droga. Um carro a menos já pro experimento. Eu tenho outro carro aqui, Winkas, eu vou tentar empurrar ele. Beleza. É, acho que se você bater ele chega lá, porque dali pra frente é só descida. Eu já tenho como puxar o carro com o item no miranha, né? Ia ser bom. O ruim desse local do mapa que fica esse dinossauro também é que não tem muito carro por perto, né? Pra gente conseguir pegar. É no meio da neve. Eu acabei de ter uma ideia. Eu vou levar um tubarão até esse dinossauro só pra ver se ele acorda, mano. Se ele fica muito bravo e acorda. Vamos ver. Hello, hello, tutubinha. Chega aqui pra perto. Mano, vou jogar minha vara ali pra ele. Vamos esperar ele pegar ela, mano. Ó lá, já foi seco. Beleza, pegou, mano. Eu vou levar ele até aí agora. Dá pra andar com o tubarão na terra ainda? Mais ou menos. Ele anda um pouco e depois já quer voltar pra água. Vou tentar fazer isso agora. Vamos ver. Tô a 230 metros de lá, mano. Deve dar pra levar um tubarão. Pulei. Boa, tutubinha. Não queira voltar pra água. Beleza, ele tá andando normal aqui até agora, mano. Ah, ele se soltou. Pesquei ele de volta. Boa. Trouxe, trouxe ele até aqui. Vou soltar o tubarão. Ah, ele mordeu meu carro. Meu Deus, o tubarão sumiu. Ele tá aqui na frente, ele tá aqui na frente, ele tá aqui, ó. E eu mirei no tubarão. Eu só vi a teia tentando segurar ele. Beleza, ó. Peguei ele de volta, mano. Espero que ele não devore meu táxi dessa vez. E vou soltar ele aqui em cima de novo, Castor. Soltei, soltei, soltei. Beleza. Olha lá. Ele caiu, mano. Ah, ele foi do outro lado aqui, ó. Por um instante eu achei que o dinossauro ali tivesse pego o nosso tubarão, mano. Mas a gente já viu que não acontece nada, né? O dinossauro não ficou nem aí pro tubarão e nem o tubarão se importou com o dinossauro, mano. Vou até dar uns tirinhos nele aqui, dinossauro. Dinossauro não. É um tubarão bobo. Já tô todo confuso aqui pros bichos. Beleza, enquanto a gente procurava os carros aqui, a gente teve até uma outra ideia. Que é pegar um barco aqui da água do Fortnite e tentar levar até o dinossauro pra ver o que acontece. Eu vou tentar usar o boost dele contra o dinossauro. Vou tentar usar os mísseis e vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Enquanto eu tô indo pra lá, me esquece de verificar se você já deixou aquele seu like nesse vídeo pra dar aquela força insana aqui pro canal. E se você tá assistindo até aqui e ainda não é um inscrito, mano. Eu sei que você gostou do vídeo, então já se inscreve aqui embaixo também. Tô tentando explodir aqui o dinossauro, mas aparentemente ele nem se mexe também, mano. Eu acho que um barquinho só não vai ser o suficiente pra acordar ele, não. Eu vou tentar atirar o míssel bem no furo dele pra ver o que acontece, mano. Ele não acordou com o míssel no furo, mano. Infelizmente esse dinossauro aqui tá bem dormente mesmo. Sabe o que eu fiquei pensando aqui agora? Eu espero que isso seja o nariz dele, né? É, o único lugar que ele pode respirar, né, Winkas? Tá bom, eu fico muito aliviado com essa informação, velho. Aí, Winkas, tem um carro aí e sai buzinando. Vou entrar, mano, vamos ver. Ai, 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 apertei o botão errado, ó. Acho que ele não vai acordar, não. Ele tá roncando ainda, mano. Tá dando pra ouvir? Aham, eu escutei. Ele não acorda, mano. Ele não quer ser avisado, não. E já que o barco não acordou ele também, Castor, eu vou deixar ele aqui do ladinho pra ele explodir depois junto com os carros. E aí já vai dar um boom aqui na explosão, né? Vai ser tudo junto. Tem um grudante pra jogar no pé dele. Ai, eu quero ver ele fugir. Me der melhor, Winkas, olha isso. O que é? Meu Deus do céu, mano. Eu vou jogar alguns aqui também, então. Vamos deixar a guerra acontecendo aqui só pra ver se o dinossauro acorda, né? Ele tá com barulho de tiro, nada mais acorda ele. Às vezes o dinossauro é carioca, né, mano? Ele já até acostumou com essa situação. Ai, joguei um barril de escudo, hein? Eu que fui eliminado? Como assim, mano? Eu também fui eliminado. Eu também fui eliminado. Os três eliminados e o dinossauro nem aí, mano. Nem pra levantar ali pra proteger a gente, né? Quase que eu morri, Leoncio. Ai, ai, ai. Mas desse bicho não, Leoncio. Eu vou arremessar tudo de uma vez, mano. Eu já vou jogar o fogo aqui. Aproveita e vê se o dinossauro já acorda. Ó, ó, os carros vão explodir. Pode explodir ele também pra ver se ele vai acordar, mano. Tá tudo pegando fogo aqui em volta. Explode os... Eu vou explodir o que tá ali atrás, ó. Boa. O Leoncio tá só dando aquela rilada no dinossauro, mano. Esperto. É, parece que deu muito certo, não. É, ele não acordou, mano. Pegou fogo em volta. Tudo tá meio preto aqui de queimado. Só que o dinossauro nem aí pra gente. Isso que é um sono pesado. E eu queria dormir com uma tranquilidade toda dessa, mano. Mas, mano, já que com os itens normais aqui do Fortnite, a gente não conseguiu acordar esse dinossauro. Agora a gente vai entrar numa partida com o modo explosivos potentes ativados. Então a gente vai ter muita arma explosiva pra usar aqui contra ele. Vamos ver se com granadas, bazookas ou até mesmo C4 ele acorda. Lembra de apoiar o Code Wincas lá na nossa loja de itens pra mais testes legais e bora. Beleza, a gente já chegou aqui no modo explosivo potentes. E antes de tudo, eu vou jogar algumas granadas normais só pra ver se alguma coisinha acontece, mano. Tá, essa granada aqui explodiu, só que ele nem aí também, mano. Nem pra se mexer, né? Só que o Leôncio, ele conseguiu juntar algumas C4s. Quer fazer o teste com a C4, Leôncio? Ah, né, já que você quer que eu faça o teste com a C4. Joga, joga, joga bastante no buraquinho aí pra ver se ele para de respirar. Joga umas no corpo aqui e só bora, mano. É o máximo que eu tenho, é o máximo que eu tenho essa dele. Então bora pra longe e testa. Vamos ver se ele acorda. Faz a contagem. 3, 2, 1 e explode. Opa. Nada. É, tá roncando do mesmo jeito ainda, mano. Que droga. Vai jogar, joga. Joga algum míssel que você tem aí também, Castor. Vamos fazer agora uma bombardeada de bomba nesse dinossauro, mano. Nossa, ele não acordou com tudo isso explodindo, mano. Vou na picaretada aqui mesmo, ver se ele pelo menos me dá uma atenção. Todo mundo tem grudante? Tem, tem o 7 aqui. Você tem grudante, Leôncio? Não. Toma umas minhas aqui, ó. Eu posso conseguir umas ali também. Coisa rápida. Até aqui debaixo da ponte tem, Felipe. Vou pegar lá. Beleza. Achei até coisa mais aqui, olha aqui. O que é isso? É, não foi jogado pro lado, não. Ia ser mais lindo do mundo se o dinossauro saísse voando pra cima. Meu amigo, nevezinha resistente essa, hein? Ó, mas vamos fazer assim, então, ó. Quando alguém falar já, o Castor fala já. Todo mundo começa a arremessar o máximo de grudante e tenta distribuir ela por todo o dinossauro. Pra ver se acontece alguma coisa. Pode ser. Vai, quando você falar já. 3, 2, 1, já. Bora. Meu Deus, mano. Não, se depois de um bom dia dele, se esse dinossauro não acordou, eu acho que ele não vai acordar mais, não, mano. Pera, que eu acho que só tem uma forma de acordar ele. Qual? De casa. Eu acho que nem assim ele vai sair, viu? Mas, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era mais uma brincadeira pra gente tentar acordar aqui os dinossauros antes da hora e ver se alguma coisa acontecia. Lembrando que eles vão acordar assim que a neve do mapa começar a derreter por completo. E se você não quer perder nada disso, é só você se inscrever aqui no canal, porque todos os dias eu posto vídeo. E pode ter certeza que se eles aparecerem, com certeza eu vou trazer aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui eu já falo um pouco sobre algumas coisas detalhadas de como vai ser o dinossauro e tudo que a gente vai poder fazer com ele. É só você ir lá assistir. E eu dei um soco aqui no microfone, mano. Calma lá que ele não caiu não, tá certo, né? O canal de todo mundo vai estar aí na descrição. Não esquece de deixar aquele seu like e tem alguns vídeos aparecendo aqui no final. Clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E tamo junto, manos. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Apoio o Code Winkas e até o próximo vídeo. E eu fui!